Quando pequenina O tempo foi passando e a coceira aumentando Bastava um só gatinho que eu saia coçando Era algo estranho, não conseguia controlar Se eu visse a mandioca, minha vontade era sentar Ai, a bunda me coça O que que eu vou fazer se a bunda me coça? Ai, a bunda me coça Os fãs se quer sentar na mandioca Mas que coisa louca que fluía todo dia De manhã, tarde e à noite Era pura alegria na porteira da fazenda Nem te conto tinha fila Pra sair com essa beleza Com aquela porcaria Ai, a bunda me coça O que que eu vou fazer se a bunda me coça? Ai, a bunda me coça Com você eu vou brincar de coça, coça Ai, a bunda me coça O que que eu vou fazer se a bunda me coça? Ai, a bunda me coça Com você eu vou brincar de coça, coça Com você eu vou brincar de coça Com você eu vou brincar de coça